DJ Marcos, trofa do DJ Marcos DJ Marcos, trofa do DJ Marcos Vem com papinho de namora, olha bebê vê se esquece O Marcos não namora, só cancela a CPF JTL não namora, só cancela a CPF O Emerson não namora, só cancela a CPF Fode, fode, cuspe tipo do chefe Fode, fode, cuspe tipo do chefe A trofa não namora, só cancela a CPF A trofa não namora, só cancela a CPF DJ Marcos, trofa do DJ Marcos DJ Marcos, trofa do DJ Marcos Vem com papinho de namora, olha bebê vê se esquece O Marcos não namora, só cancela a CPF JTL não namora, só cancela a CPF O Emerson não namora, só cancela a CPF Fode, fode, cuspe tipo do chefe Fode, fode, cuspe tipo do chefe A trofa não namora, só cancela a CPF A trofa não namora, só cancela a CPF DJ Marcos, trofa não namora, só cancela a CPF JTL não namora, só cancela a CPF O Emerson não namora, só cancela a CPF Fode, fode, cuspe tipo do chefe Fode, fode, cuspe tipo do chefe A trofa não namora, só cancela a CPF A trofa não namora, só cancela a CPF DJ Marcos, trofa do DJ Marcos Vem com papi de namora, olha bebê, vê se esquece O Marcos não namora, só cancela a CPF O JTL não namora, só cancela a CPF O Emerson não namora, só cancela a CPF Fode, fode, cuspe tipo do chefe Fode, fode, cuspe tipo do chefe A trofa não namora, só cancela a CPF A trofa não namora, só cancela a CPF Fode, fode, cuspe tipo do chefe DJ Marcos, trofa do DJ Marcos DJ Marcos, trofa do DJ Marcos A trofa não namora, só cancela a CPF A trofa não namora, só cancela a CPF Obrigado.